Olá pessoal, eu recebi um pedido e hoje vamos testar o Wayscan Internet Security. Esta é a versão 11.0. É uma suíte de segurança que vem com antivírus, antivírus de e-mail, antispam, proteção de internet, firewall, endpoint security e controle de privacidade. Eu já fiz a instalação prévia, como vocês podem ver, foram mantidas as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. Vou agora atualizar a base de dados do Wayscan. Esta suíte de segurança é produzida pela empresa MicroWorld, com sede nos Estados Unidos. em Nova Jersey. Esta empresa iniciou as suas atividades em 1993. Base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Para um total de nove serviços ativos, é um consumo em torno de 65 MB de memória RAM. Um consumo elevado, mesmo para uma suíte de segurança. Tem aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Este já foi bloqueado pelo filtro de internet do Wayscan. Este também foi bloqueado pelo filtro de internet. 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 Este também foi bloqueado. Também bloqueado. Este link está fora do ar. Este link também foi bloqueado. Este também foi bloqueado. Este link está fora do ar. Este também foi bloqueado. Este também foi bloqueado. O último. Este link está fora do ar. Bem, pode-se ver que o eScan possui um filtro de internet fantástico. O que eu vou fazer agora, eu vou desativar a proteção em tempo real do eScan. E vou trazer estes arquivos para uma pasta. E verificar como o eScan lida com eles. Já retorno. Bem, eu fiz a importação dos arquivos nocivos para esta pasta. Aqui, como vocês podem ver. Vou agora reativar a proteção em tempo real. Ok. A proteção está reativada. Vou agora executar cada um destes arquivos. Vou agora executar cada um destes arquivos. Este segundo. Este segundo também foi detectado. Este também foi detectado. Também foi detectado. Os arquivos estão sendo detectados e excluídos. Acredito que este não foi detectado. Este foi detectado. E este é um RUG Software. XP Home Security. E este é um RUG Software. E este é um RUG Software. É um RUG Software. um RUG Software. Vou fazer agora uma análise completa do computador com o eScan. E retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do eScan, que levou 36 minutos, ele detectou o XP Antimalware e a entrada foi removida. Eu vou agora fazer a limpeza dos arquivos temporários com o CCleaner. Ok. Observem que este falso antivírus ainda está presente na máquina. Eu vou agora fazer um escaneamento completo com o Comodo Cleaning Essentials. E retorno ao final com os resultados. O computador será reinicializado agora. Eu já retorno. Ao final do escaneamento do Comodo Cleaning Essentials, foram encontradas 9 ameaças. Este é um arquivo de Trojan. Mais arquivos detectados. Este é novamente um arquivo de Trojan. Mais um outro. Uma modificação no Buster Boot Record. Root Kit. Mais um Trojan. E mais outro. Vou agora fazer a limpeza dessas ameaças. Ok. O computador agora será reinicializado novamente. E eu volto logo em seguida com os resultados do escaneamento do Malwarebytes. No final do escaneamento do Malwarebytes foram encontrados 9 objetos infectados. Trojan em lote. Adaware. Last shopping. Soccane. Highjack. Trojan Agent. Trojan Agent. Hijack Start Menu Internet. E estas três entradas de registro referentes àquele RUX Software. Vou remover todas elas agora, ok? Vou fazer agora um escaneamento no computador com o Hitman Pro e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, foi detectada uma variante do RootKit Tdl3 e foi detectado também um Trojan. Vou agora eliminar estas duas ameaças. O Hitman Pro aparentemente parou de responder. Vou agora fazer um escaneamento com o Super Antispyware e também com o Norton Power Eraser. Retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Super Antispyware, foi encontrada uma ameaça. Ok, foi eliminada. E ao final do Norton Power Eraser, foram encontrados estes dois arquivos dados como inválidos. Bem, o meu veredicto sobre o A-Scan Internet Security 2011. Esta suite de segurança obteve um resultado razoável neste teste. Apesar de contar com um excelente filtro de internet, ele falhou na detecção de vários arquivos que foram importados para este computador, como vimos no teste. O que falta esta suite? Um bom módulo HIPS e também um bom detector de comportamento. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, Seumicroseguro.com O meu canal no Twitter. E no YouTube é VictorH2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima!